É tudo Só comigo que acontece pode crer Só comigo que acontece Isso até me alouquece Só comigo, só comigo, só comigo Um dia eu e minha namorada Vamos tomar um copo de sorvete Eu vi ela com outro cara Eu fui entrar no mãe da Dome e põe um cacete Perguntei o que estava acontecendo Ela me deu uma má resposta Mandou eu pegar a carteira dela Me deu um chute no rabo que até me arrancou bosta Só comigo que acontece Space Man Isso até me alouqueceu Só comigo, só comigo Ela me traiu com o leiteiro Com o verdureiro Com o padeiro Com o pedreiro Com o lixeiro Qualquer coisa que tem eiro Até com o Rio de Janeiro Fui falar uma outra vez com a vaca Ela logo me mandou embora E me deu um chute no rabo Só que agora estou até que morra e dá pra fora Só comigo que acontece Isso até me alouquece Só comigo, só comigo, só comigo E ela nas gona do Joel Num motel ou num bordel Num quartel ou numa terreu Qualquer coisa que tem eiro Mas galinha não vai pro céu Eu fui falar uma outra vez com a vaca Ela não estava nem passando E me deu um chute no rabo Só que dessa vez eu já não estou nem andando Só comigo que acontece Isso até me alouquece Só comigo, só comigo Foi falar uma outra vez com a vaca E botei na bunda uma panela E levei outro chute no rabo Só que dessa vez o que quebrou foi o pé dela O que quebrou foi o pé dela Ela chuta a panela Coitadinha da patinha da cadela Ieiaiaíi pra pãozinho E un lado tudo Tundá Iaiiai pra pão Tundá Só comigo que acontece Só comigo que acontece Pode crer Uh, 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 uhro Só comigo que acontece Uh, 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 uh Wow!